Olá, amigos e amigas do canal Dicas Educação Física. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as posições do handball. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Márcio Costa, aqui do canal Dicas Educação Física e também do blog dicaseducaçãofísica.info. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, aproveita e se inscreve agora. Isso é muito importante para a gente, tá bom, pessoal? Vamos lá o nosso vídeo de hoje. Bem, pessoal, quais são as posições do handball? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o goleiro de handball, o armador central, o armador direito e esquerdo, o ponta direita e esquerda e o pivô, ok? Vamos lá. Primeiro, o goleiro de handball. Quais são as características de um bom goleiro de handball? Para começo de conversa, ele tem que ser uma pessoa corajosa, né? Porque ele vai ser bombardeado a cada jogo, a cada treino, por diversos tiros, diversos torpedos o tempo todo, né? O goleiro de handball, ele tem que ter um bom reflexo, né? No handball você recebe chutes muito próximos, né? Então, o reflexo é muito importante para o goleiro de handball. O goleiro de handball tem uma técnica específica, que é exatamente essa aqui, que a gente está mostrando para vocês nessa imagem, né? Diferente do goleiro de futsal, do goleiro de futebol, o goleiro de handball, ele não pula, né? Na bola, né? Ele não salta no chão, no piso da quadra, para tentar defender a bola. Ele faz, normalmente, esse tipo de movimento aqui, né? Ele se joga em direção à bola, abrindo os braços e as pernas para tentar defender a bola, ok? Então, essa técnica específica que o goleiro de handball usa para tentar defender as bolas, ok? É uma técnica de coragem também, né? Porque você vai se jogar de peito aberto para tentar defender a bola. E, é claro, o goleiro de handball tem que ter um bom posicionamento, né? Tem que tentar ler o movimento do atacante adversário para tentar fazer a defesa, ok? Vamos lá, falar agora do armador central, né? Que, como o nome já diz, ele se posiciona na parte central da quadra e ele é o responsável por organizar as jogadas de ataque, né? As jogadas ofensivas de uma equipe, né? Sendo ele o responsável por organizar as jogadas, ele tem que ter uma boa visão de jogo, né? Para enxergar a movimentação dos seus companheiros. Ele tem que ser criativo e comunicativo para puxar as jogadas, para organizar a movimentação da equipe em busca do gol. Ele tem que ser, claro, um bom passador, né? Ele não pode perder uma oportunidade de um companheiro de equipe equipe bem posicionado na quadra. Ele tem que ter a capacidade de acertar esse passe e também é uma característica do armador central no handball fazer arremessos de longa distância, né? Devido a seu posicionamento em quadra, né? Arremessos normalmente apoiados, né? Com apoio, com os pés no chão, buscando brechas na defesa adversária para fazer o gol, ok? Então essas são as características do armador central. No handball também nós temos os armadores laterais, né? O armador lateral direito e o armador lateral esquerdo, né? A função deles é ajudar na organização das jogadas pelas laterais da quadra de handball. É uma característica marcante dos armadores centrais serem jogadores altos e fortes, né? Por quê? Porque normalmente os armadores centrais vão efetuar arremessos de média e longa distância. Então eles vão precisar de força no arremesso, né? O arremesso de média e longa distância precisa de potência e o fato de serem jogadores altos vai facilitar a superar o bloqueio da defesa adversária, a fazer essa bola passar por cima da defesa adversária, né? Como eu disse, são jogadores com muita força, de muita força e possuem arremessos muito potentes, né? E também eles devem ter uma boa impulsão vertical também para conseguir superar o bloqueio da defesa adversária e fazer a bola passar por cima desse bloqueio, por cima dessa defesa, ok? Então essas são as características dos armadores laterais direito e esquerdo do handball. Os pontas no handball, pessoal. Os pontas, né? Ponta à esquerda e ponta à direita. Normalmente são jogadores leves, né? Jogadores mais franzinos e muito velozes, né? Muito ágeis, né? Eles são dotados de arremessos bem precisos porque atuam numa posição da quadra onde eles possuem pouco ângulo para fazer o gol, então precisam de bastante precisão no arremesso para serem jogadores efetivos, né? Ofensivamente. Bem, os jogadores que jogam nas pontas também são jogadores que possuem boa impulsão horizontal, ou seja, eles saltam sempre para frente ou lateralmente buscando invadir a área por cima para realizar arremessos ao gol. É uma característica também em dois pontas no handball jogarem com a mão trocada, né? Como assim, professor? O ponta à direita normalmente é um canhoto ou vai jogar com a mão esquerda. E o ponta à esquerda normalmente é um jogador destro, né? Vai jogar com a mão direita. Isso vai facilitar esses jogadores a ganhar mais ângulo na hora do arremesso, né? Se, por exemplo, aqui o ponta à esquerda fosse canhoto, ele teria menos ângulo, né? Ele normalmente faria arremessos com menos ângulo. E sendo destro, ele pode jogar-se, impulsionar para dentro e conseguir fazer um arremesso com mais ângulo, né? E a outra característica marcante dos pontas do handball é que eles são os puxadores de contra-ataque, né? Por exemplo, se a equipe dessas atletas aqui roubar a bola aqui na quadra de defesa, né? Eles rapidamente vão correr para o ataque, né? Puxando o contra-ataque pelas pontas para receber o lançamento, né? Que pode ser um lançamento feito pelos armadores da equipe ou pelo goleiro, ok? Pessoal, então, essas são as características dos pontas no handball. E agora vamos falar do pivô de handball. Bem, essa não é uma das posições que eu acho mais interessante no handball. Acho que os pontas, os, perdão, os pivô do handball, ele é um jogador muito importante, né? Ele atua aqui nessa região aqui entre a linha tracejada e a área do goleiro, e a linha da área do goleiro. Ele atua sempre no meio da defesa adversária. E qual é a função do ponta? O ponta, ele está sempre procurando um espaço, uma brecha na defesa adversária para receber a bola e arremessar o goleiro. Ou também ele está se movimentando para confundir a defesa adversária e fazer a defesa adversária abrir brechas para a infiltração dos armadores que vão infiltrar e finalizar o goleiro. É característica também do pivô de handball ter um repertório variado de arremessos, né? Arremessos com quedas, arremessos com giros, arremesso com rolamento. Porque como ele joga muito próximo da área e ele não pode invadir a área, ele tem que girar rápido e normalmente se jogar, fazer rolamentos para poder arremessar rapidamente ao gol e conseguir fazer o gol. Ok, pessoal? Agora vamos mostrar aqui para vocês a formação básica ofensiva de uma equipe de handball. Lembrando que nós estamos falando de formação ofensiva, né? A formação defensiva tem outra orientação. Então, essa aqui é uma formação básica ofensiva de uma equipe de handball, né? Nós temos aqui o armador central, né? Localizado aqui no centro da quadra, armador de jogadas. O armador direito e o armador esquerdo, né? Que vão também ajudar a organizar as jogadas, vão infiltrar sempre que possível e realizar arremessos de média e longa distância. Nós temos os pontes, né? Que vão estar sempre bem abertos aqui para receber a bola, para infiltrar, para tentar arremessos dessa região. E o pivô que nós falamos agora, que vai estar aqui sempre rodando no meio da defesa adversária, procurando espaço e tentando abrir espaço para a infiltração dos armadores. Lembrando, meu amigo e minha amiga, que na descrição desse vídeo você tem o link para o artigo completo sobre posições do handball, lá do blog Dicas de Educação Física, ok? Quem quiser interessado aí no material para fazer um trabalho ou outra coisa qualquer, lá tem o artigo completo do blog Dicas de Educação Física sobre posições no handball. pessoal, se você gostou do vídeo, deixe aí o seu like. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora, aproveita e dá essa moral para a gente. Isso é muito importante para a gente. E assista outros vídeos do nosso canal. Nós temos outros vídeos sobre educação física e esportes, inclusive outros vídeos sobre handball aqui, tá bom, pessoal? Muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo e tchau, tchau!